Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, como eu estou com muita saudade de vocês, eu resolvi fazer um vídeo, uma brincadeirinha com o meu My Love e chamei vocês aqui para ver essa brincadeira, não sei se vai dar certo. Eu vi isso, não sei se foi no Instagram ou se foi no YouTube, uma menina fez e eu falei, por que não? Comprei essa arminha aqui, grande e uma pequena, na verdade eu comprei a pequena no saquinho de um dólar que vem em três, é aquela arma de água. Ah, já ia esquecendo, se você não me segue e está vendo esse botão aí vermelho, clica nele, está escrito subscribe ou se inscreva, clica nele, compartilha com os amigos para poder me incentivar a fazer mais vídeos semanais. Enfim, vamos voltar para o assunto, vou encher essa aqui de água e essa aqui também, só que essa aqui eu vou colocar lá na porta do basement, que é por onde ele entra, e eu vou escrever assim, estou com uma igual a essa. Preparado para a guerra, sei lá, qualquer coisa assim. Aí eu vou deixar lá colado e vou esperar ele pegar e entrar dentro de casa e eu estou com uma maior que a dele, com muito mais água. Aí a gente vai brincar e eu vou tentar gravar para vocês. Provavelmente eu não vou conseguir gravar a reação dele pegando a arma, lendo, porque eu só tenho um celular e eu não tenho câmera. E eu tenho que estar com o celular na mão para quando ele me atacar, né? Ou eu posso fazer o quê? Me esconder na garagem, que é mais difícil dele não me ver na garagem, para ver a reação dele pegando e eu vim por trás dele, entendeu? Mas eu sei o que eu vou fazer. Só vim chamar vocês aqui, porque eu vou encher a arma agora. Meu marido chega às quatro da tarde. Ela já encheu rapidinho. A minha vai ter mais água que a dele, então ele vai ficar muito mais encharcado, né? A dele é pequenininha. Eu não sei onde está a tampa da minha. Caiu por algum lugar ali no quarto e essa pequenininha aqui não cabe muita água não. Bom, assim eu espero. Enfim, a arma eu vou deixar aqui para lembrar que eu não parto aqui de... Que eu boto minhas roupas, né, gente? Agora eu vou escrever o papelzinho para colar lá na parede. Ok. Eu escrevi assim, ó. Bem-vindo à sua casa, né? Bem-vindo em casa. Estou escondida em casa também, com uma dessa também, né? Gente, eu sou muito ruim de traduzir. Estou escondida em casa com uma dessa também. Boa sorte. Enfim, eu vou colar lá na porta. E, cara, muito ruim de se esconder lá no meu basement. Eu vou mostrar para vocês. Vou tentar pegar a fita também para colar essa arminha assim. Vocês estão vendo? Eu vou colocar aqui nessa porta aqui. Eita! Eu acho que ele vai gostar da brincadeira. Meu marido adora a arma. Pronto. Agora eu tenho que colar a arminha dele. Vou colar muito, senão ele vai ficar um bom tempão. Olha, vou fechar a porta desse armário aqui dele, porque provavelmente ele vai pensar que eu estou aqui. Porque a porta dele sempre está aberta. Entendeu? E por isso que eu queria ter uma outra câmera, porque aqui, ó... Peraí. A porta está fechada, né? Ele entra ali. Aqui fica meu carro. E o carro dele entra aqui. E aí eu pensei, pô, se eu tivesse uma câmera que eu conseguisse colocar escondida aqui assim, ó, vocês iam ver a reação dele, sabe? Mas se eu me esconder aqui, aonde tem essa parada aqui dele, que o pai dele deu pra ele, outras ferramentas dele, depois que as obras estiverem todas prontas, ele vai me ver. Entendeu? É analis. Aqui atrás do carro? Ó. Eu poderia me esconder aqui atrás do carro. E aí eu pegaria a reação dele. Pegaria a reação dele. Não sei. Se daria tempo. Porque quando ele abrir o portão, ele já vai me ver correndo pra cá, entendeu? E se eu me esconder dentro do meu carro, não sei se eu vou conseguir pegar ele, entendeu? Não sei. Não sei o que eu faço, gente. Ok, achei. Atrás da televisão, gente. Não atrás, 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 mas se eu colocar o celular assim, vai ficar só um pedacinho do lado de fora. Aí eu vou colocar o controle da televisão na frente, pra meio que esconder uma parte do telefone, sabe? Não sei. E assim, você coloca aqui, assim, de uma gambiarra, pra dar uma disfarçada no telefone. Ok, gente. Vamos descer, porque meu marido já deve estar perto de chegar. Bora lá, porque senão eu vou ter que correr e não vou conseguir botar o celular, vai ser uma tragédia, brincadeira. Ele chega por volta de quatro horas, são três e meia. Então, eu vou ficar lá embaixo, porque vai que ele vem igual um ninja dirigindo, e chega aqui rápido. Pronto, já tô aqui embaixo. Vou deixar o telefone ali, e quando estiver perto de ele chegar, eu ligo a câmera. A minha arma tá saindo água aqui, também, né? De um dólar, o que eu ia querer também. Aí eu fui lá em cima, passei cola quente, vou encher ela de novo. Falta dez minutos pra ele chegar. Ai, meu Deus. Só que me faltava. Fiquei curioso, pra ver se ele vai gostar. e eu acho que ele vai achar que eu tô no armário. Mas tem grande chance dele ir no banheiro primeiro. Até vou ter o sapato dele do lado de fora, porque ele costuma ir trocar. Mas eu não sei se ele vai trocar de sapato com a arma ali, né? Com eu esperando ele com a arma aqui dentro. Não sei. Vamos ver. Tentando ver qual é a melhor posição, gente. Pensando assim, ó. E tá-tima. E tá-tima. E tá. E tá. E tá-tima. Nogimbo. 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 Acho que ele vai me encurralar Aí ele vai me encurralar Vocês não vão ver nada Gente, ele chegou Ele chegou que eu vi ele descendo a escada ali Eu vou me esconder Então vai Oh, shit! Eu vou me esconder Você quer que eu esconder? Você quer que eu esconder? Eu vou me esconder 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 Gente Zack e James Não! Zack e James That hurt Baby 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 That hurt Baby 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 Now just more They don't hurt Hurt That hurt Look at James Stopping Stopping Gente, olha o que ele tá fazendo Como? Ele tá crying Daniel appearing Mas arrasa He deu a papel Que ele está barato A Cadillac Incarcer Nossa ele está girando, ele está aqui, olha isso aqui eu vou mostrar o que você está usando, o que você está usando, o que você está usando olha ele, isso é desigual não é, o que você está usando, o que você está usando, o que você está usando você estava usando hoje? tenha um bom dia hoje stop it gente, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, não sei se vocês conseguiram ver tudo porque eu saio voada que a água está geladora não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos e se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui em box esse Camila, o que você está fazendo, aí eu peguei essa América pa, pa sim, e, segue o que você está usando é você, América é você, você? é você, você? é você? é você, 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 você? Obrigado.